E agora, minha gente, uma história vou contar. É uma história bem bonita, todo mundo vai gostar. Lê, 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 lá, lá, lá. Lê, 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 lá, 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 lá. Olá, meus amores! Hoje a tia Jennifer tá aqui pra contar uma história. É um vídeo diferente, não é? Hoje a tia não vai ensinar matéria. Hoje a tia vai contar uma história bem legal pra vocês e espero que vocês gostem, tá bom? O nome dessa história é Dormir Fora de Casa. Hum, o que será que temos pra contar, hein? Olha só. Estão vendo? Então, vamos lá. Dormir Fora de Casa. Alguém aí já dormiu fora de casa? Como será essa experiência, hein? Vamos lá. A menina ficou entusiasmada com o convite. Ia passar o dia na casa da colega e dormir fora de casa pela primeira vez. Será que ela ficou ansiosa? Olha só quanta coisa ela levava nessa bolsa, gente. A mãe tirou umas coisas e colocou outras. Bem feliz, carregando a sua boneca preferida, a menina partiu. Foi embora. Olha só, a bolsa dela tá bem cheia. Passou um dia muito bom. Brincaram de casinha, de escola, de macacodice. Muitas brincadeiras divertidas por um dia só, né? Pularam corda. Viram desenho animado na televisão. Tomaram sorvete. Tomaram banho. E a noite foi chegando. Dormir fora de casa não estava lhe parecendo. Agora, tão bom como ela havia pensado antes. Estava com vontade de chorar. Ficou meio triste, meio sem graça. Queria a mamãezinha dela por perto. Queria a sua cama, as suas coisas. Fiz uma carinha boa e pediu. Posso telefonar para a mamãe? E olha lá, estava de noite. A mamãe havia saído. O jeito era aguentar firme. Distraiu-se com os brinquedos. O sono chegou devagarzinho. Dormiu abraçada a sua boneca. Falando baixinho no seu ouvido. Pode dormir sossegada. Que eu estou aqui com você. Olha só. Fizeram companhia uma para a outra. Viu? E essa história, olha. É de Ronaldo Simões Coelho. Tá? Foi esse senhor aqui. Nascido em São João del Rei. Ele fez essa história de dormir fora de casa. Quem aí já dormiu fora de casa, hein? O que vocês sentiram quando dormiram fora de casa pela primeira vez? Foi legal? Foi ruim? Foi divertido? Vocês fizeram jogos, brincadeiras até a hora de dormir? E aí? Como é que foi? Conta pra tia. Ó, espero que vocês tenham gostado dessa historinha. E a tia agora vai voltar com muito mais pra vocês. Tá bom? Um beijo, meus amores. Tchau, tchau.